Corta pra mim, corta pra mim, vamos continuar vendo e vou estar mostrando a vocês como fazer pesquisa de vagas no LinkedIn que muitos não sabem, infelizmente. Vamos lá, isso aqui pesquisa, vamos lá, entrei no meu LinkedIn, quero pesquisar a vaga, isso aqui escrito pesquisa não é pra vaga, é pra você pesquisar as empresas, certo? Ou alguém, pesquisar um RH, nome de uma pessoa que você já conhece, um colega, pesquisar vagas é aqui, onde está escrito vagas, você clicou aqui, ele vai diretamente pras vagas, não todas, entendeu? Ó, ele foi, aí chegando aqui, ele vai estar, ó, pesquisa cargo, competência ou empresa, tá? Aqui você tem pra como pesquisar a empresa, eu já comecei a fazer as pequenas pesquisas para ele, ó, serviço de manutenção, um exemplo, ativei o alerta, aqui tá, aqui tá todas de serviço de manutenção, deu pra entender, pessoal? Aqui você vai colocar o região, o estado, tá? Ok? Não esquecendo aqui do estado, certo, pessoal? Boa noite.